Outro dia eu fiz uma brinx no Instagram e solicitei quem me seguia para me pedir riffs, conhecidos ou não, para que eu pudesse tocar bem ou não no teclado. E foi muito, muito divertido e como eu já imaginava que fosse acontecer, mesmo depois de encerrar, continuaram pipocando coisas na caixa de perguntas que eu abri. E foi aí que eu me deparei com isso. Igor escreveu, ô Mordes, dá uma dica de estudo aí para quem está começando a se aventurar na arte do tecladinho. E aí eu pensei, por que não? Bom, eu preciso começar isso aqui dizendo que no presente momento eu sou muito melhor compondo do que tocando. E que eu não sou nem de longe o tecladista e pianista que eu gostaria de ser. A minha trajetória até chegar nesse instrumento foi mais ou menos assim. Nos últimos oito anos eu peguei a mania de tocar piano e teclado em cima de mesas, fazer exercícios aleatórios de coordenação, ouvir músicas que eu gosto e me imaginar tocando elas no piano, pensando o grave está aqui, o agudo está aqui, aqui no meio estão as outras coisas. E enquanto eu descobri que isso é extremamente irritante para quem está perto de mim, eu descobri que é extremamente importante para alguém que está querendo aprender a tocar teclado. Então a dica número um é dividida em quatro partes. Se não estiver perto do instrumento, toque em mesas. Copie e invente exercícios de coordenação. Faça exercícios corretos de alongamento. Imagine se tocando. O ideal é sempre manter teoria e prática o mais alinhado possível. Mas, mesmo com pouco conhecimento teórico, mãos bem coordenadas produzem muito mais do que mãos descoordenadas. E isso nos leva a dica de número dois. Estude teoria. Se você, assim como eu, não fez faculdade de música, não foi para escola de música nenhuma, é bem difícil saber por onde começar. Eu, pessoalmente, me alimentei de teoria musical meio que sem querer, em doses homeopáticas ao longo de décadas, sem realmente me comprometer com isso. Então, quando eu decidi realmente estudar alguma coisa de teoria, me calhou fazer tudo de uma forma não linear. Eu peguei um ponto mais avançado, no caso a escala bebop maior, e a partir disso fui andando para trás, de forma que eu relembrasse e aprendesse conceitos básicos. E foi assim, buscando algo que estava um pouco além ali do meu alcance, que eu descobri o que são escalas, modos, inversões, intervalos, vozes, etc. E aí, quando eu andei de volta para frente e cheguei no ponto onde eu tinha começado, eu realmente pude andar para frente. Ah, entender inglês também ajuda, porque nessa língua tem muito, muito canal que ensina, tudo muito bonitinho, vários métodos, várias formas, várias abordagens. E assim, partimos para a dica número 3. Teoria não é nada sem ouvido. Claro que é importante você saber encontrar de bate-pronto, sei lá, um mi bemol menor com nona sustenida, e você saber encontrar a segunda inversão disso. Mas qual que é o propósito disso se você não sabe usar isso em nada, se você não sabe encaixar isso em nada? É perfeitamente possível compor e tocar sem ter ouvidos plenamente funcionais. A exemplo daquele menino, Beethoven, o som é a vibração do ar e a partitura é uma forma de traduzir isso. Então sim, é possível você criar, escrever, tocar sem realmente ter o ouvido em pleno funcionamento. Mas, para todos os efeitos, é bom considerar que o que soa bom para a gente pode e até deve vir primeiro. Então, se você nunca compôs nada, busca análises teóricas de músicas que você gosta. De preferência, aquelas que são mais populares, mais fáceis de achar. Se você não encontrar, procura cifras, acordes, partituras. Por vezes, você não vai encontrar uma análise da música propriamente dita, mas você vai encontrar análises de acordes, de progressões, de inversões, que talvez ajudem a circular e acertar exatamente o ponto das coisas que você mais gosta de ouvir. E que, imagino eu, também vão te inspirar a fazer as coisas que você quer fazer, as músicas que você quer criar. Ou seja, tão ou mais importante do que saber toda a teoria por trás da música, é saber a teoria por trás de toda a música que você gosta. Dessa forma, você vai estar com um bom equipamento para partir para a dica número 4. Apesar de ser feita de ondas, frequências e cálculos, música não é uma ciência exata. Qualquer buscador de acorde online vai te dizer isso. Não tem uma forma só de interpretar música. E isso porque a gente está falando dentro do sistema ocidental de 12 tons com temperamento igual. Tem um monte de sistemas plenamente funcionais, elaborados e completamente diferentes desse em outras culturas. Então, muitas vezes é mais interessante aprender sobre essas várias formas de interpretação, o porquê delas, do que tentar embrulhar tudo em cima de uma abordagem só unificada. Eu penso na seguinte analogia. Você quer aprender inglês. A gramática está toda lá. Você encontra um bilhão de exercícios, métodos, formas de aprender, que vão eventualmente atestar sua proficiência na língua. E você pode se virar muito bem pelo mundo todo com essa base. Mas a fluência, ela vem com um pouco de curiosidade, com leveza. Que é o que te leva a descobrir gírias, sotaques, expressões, expressões antigas, neologismos, todo tipo de variação. E é também o que te leva a aprender a usar essas variações em contextos adequados. Porque a língua é viva, né? Ela muda constantemente, tanto no micro quanto no macro. E música também é assim. Entender escalas, tons, intervalos, modos, tudo isso vai te dar base para se virar na maior parte das situações. Mas a fluência mesmo, ela só começa a vir quando você se dá conta de que o maior presente que a música tem para dar para a gente é a infinidade de formas nas quais a gente pode acertar. E por fim, eu deixo também na descrição aqui do vídeo um link para uma ferramenta que tem me ajudado bastante que é fantástica, o Piano Companion. Até a próxima! Tchau, tchau!